Salve, rapaziada, MC Amaral, MC Alemão, Dinho da VP, Rodriguinho no Marapé, é o Médrio aí pesadão, é 300. Tá ligado, vou começando então aqui. Vem, vai! E se ficar de mancada, roubar na quebrada, atrasar o morador, vai levar madeirada. O machado tá fiado, papilantra e safado, se não obedecer, atravessa nosso papo. Eu tô bolado na quadrilha, monte dos irmão metralhar, Gil Patinhas deu a pau. Vacilou, rasga na bala, fita, dá, dá, deu o pote, a missão já foi cumprida, só os potes, os balotes. As moedas douradinhas, tô bolado na quadrilha, monte dos irmão metralhar, Gil Patinhas deu a pau. Vacilou, rasga na bala, fita, dá, dá, deu o pote, a missão já foi cumprida, só os potes. Os potes, os balotes, as moedas douradinhas. E pra quem desacreditou, nós tá contando só pacote nervoso. Nós tem ar em tipo de shake na agenda, é só bandida de estouro. Vem, porque as de cê puxa o bonde, as de cinquenta vem fazendo um reforço. E se dinheiro é uma droga, hoje eu tô com overdose no bolso. Vem, e se dinheiro é uma droga, hoje eu tô com overdose no bolso. E nós tá no baile, e nós tá no baile, com a melhor proposta, com as garrafas no balde, as danadas, tudo em costas, que é o uísque. Toma, é skunk, só marola, jogando o dedo pro alto e mostrando que o bonde é foda. Vai, 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 mostrando que a baixada é foda. Os modinha vão ver, não vão entender, o nosso progresso, nossa postura e o proceder. Os modinha vão ver, não vão entender, o nosso progresso, nossa postura e o proceder. Eu, eu, eu tô de fuga na baixada, eu tô de fuga azul. Quer dinheiro? Vai tomar. Eu tô de fuga na baixada, eu tô de fuga azul. Olha o grande que é dinheiro, vai tomar no prato do povo. É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros. É a mente do vilão, máquina de fazer dinheiro. É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros. Faz de galo, faz de cem, faz de dólar, faz de euro. E hoje nós da fuga, vai, 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 e amanhã é fuga de novo. Hoje nós da fuga, amanhã é fuga de novo. Estoura os fogos na favela, destrava, solta os pipoca, vai. Hoje nós da fuga, amanhã é fuga de novo. Hoje nós da fuga, amanhã é fuga de novo. Tamo junto, Medlin pesadão. Tem, 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 tem. Aê, baixada é mais geral, Medlin, tá liberado. Todos os canais, vai nóis. Pro, 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 pro.